Olha o meu papai! Tem água, meu amigo! Que horrível, Maria! Nossa, tem água! . . . . . . . . . é que tá bom pega lá é onde é que pega lá 3 centímetros e não entra água. Olha que dá pra pegar lá. Não, de lá pra cá, pô. Olha, tá. Dali, né? Que grande é ilhado. Dali, né?